Não sei por que você se foi Você batou na minha vida Me lembrou na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro fundo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Nem sei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou minha vida Me lembrou na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro fundo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você E eu Gostava tanto de você Tchau, tchau